Eu sou o Sérgio Weib e hoje estou aqui no evento HSM+. Eu trouxe o Giro Business pra cá, acompanhando a rádio Band News FM, dado o nosso propósito, a nossa missão, promover conhecimento. E na minha companhia, presidente do Conselho da Anima Educação, Daniel Castanho. Daniel, mais uma vez, uma alegria aqui no Giro Business, pela força, pela representatividade da Anima. E eu tenho uma pergunta importante. Daniel, como você avalia hoje, de forma macro, mas levando esse conhecimento para os ouvintes da rádio, a condição da educação aplicada no Brasil? Seja educação pública, seja educação privada. Bom, primeiro, é um prazer enorme estar aqui com você, mais uma vez, incrível. E, inclusive, nesse evento sobre educação. E eu acho que a gente passa por uma transformação enorme, já falamos um pouco sobre isso, mas de uma maneira bem didática. Existem algumas empresas, historicamente, que o foco da educação era transmitir informação. Você não consegue passar conhecimento, você passa informação. E aquela informação, com o seu repertório, é que você transforma ela em conhecimento. Então, por isso que duas pessoas veem um livro, veem o mesmo filme, e cada uma tem insights diferentes. A grande questão não é o quanto você vai facilitar a transmissão de informação, mas o quanto você vai criar metodologias, experiências, o quanto você vai criar outros critérios, o quanto você vai focar no aprendizado. Não interessa o que o professor ensinou, interessa o que o aluno aprendeu. E a mesma coisa vale para um evento como esse. A mesma coisa vale para um programa como nós, como você, que é. O que importa é quais os insights. Eu digo sempre que um curso é aquilo que fica depois que ele acaba. Então, como a gente ampliar e acelerar esse aprendizado e esse conhecimento de quem está recebendo. É muito legal ouvir isso do presidente do Conselho da Ânima Educação, que vive a educação intensamente, que percebe as deficiências e corrige a rota, aplicando este exemplo muito bem colocado aqui por ele, no Giro Business Especial HCM+, Daniel Castanho, presidente do Conselho da Ânima Educação, comigo aqui mais uma vez.